Música Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Chrono Trigger Vamos agora estar estreando o personagem Janus, o Magus Eu vou botar um equipezinho maneiro ali Ele tem umas coisas bem boas, sabe? Tipo, ele já está com 12 de velocidade, já vem assim, então tipo Acho que nenhum outro personagem é tão rápido Eu acho que eu vou botar isso aqui nele Para eu largar o dedo de usar habilidade, né? Também tem que mexer um pouco no equipe da Ayla, se não me engano Não, está bom assim mesmo E vamos lá, a gente está agora na missão para conseguir a Rainbow Shell Que é a concha do arco-íris, isso Tem uma nota aqui, uma nota amassada escrita pela mão de Toma Esses buracos talvez eles sirvam para serem pulados dentro Sim, melhor eu começar tudo de novo Eu acho que ele pulou no buraco Tá Isso parece ser o castelo Reptite Lavos cair, enterrar, toca tirando debaixo de muito tempo Ah, então tipo, cara, palmas para os engenheiros desse lugar, né? Porque, porra, o negócio foi atingido por um meteoro e só foi lá para o chão, afundou Tá, virou uma caverna aqui, né? Mas habitável, habitável Só pelo salão já vale o suficiente Você usa relâmpago 2 A lógica é a mesma de quando eu enfrentei eles na pré-história, mas assim, eles são bem mais fortes agora, no caso Ah, e o motivo principal de eu estar com esse trio aqui é porque eu simplesmente, são os três únicos que faltam para ficar com todas as habilidades, então vou usar os três juntos Se não, eu fico lutando batalhas sem ganhar attack point, enquanto outros estão precisando disso, então é bem ruim Cara, eu não vou usar fogo neles Como é que isso vai rodar? Hummm É, aqui eu vou precisar Eu precisaria de personagens que tem danos maiores, né, cara Mas... Vamos que vamos Também seria bom uma resistência a caos, né? A confusão Porque, pô, isso já deixou o Jan usar, ó Fora de combate Ok Já vou arrelar a galera porque Vamos ver Vamos que vamos Ah, esse aqui Ah, é igual aquele Só que aqui eu devo cair no buraco se eu apertar isso, né? Muito, muito provavelmente Muito, muito provavelmente Vou fazer isso Não? Ah Então Um gatinho, não Ah Era para eu voltar contra esses caras, né? Tinha a opção de um save point Dacana Ok Botar um save point Ah, é igual Agora eu vou botar os macacos Vou botar contra eles, né? Ganhar umas XPzinhas E ver como é que eles são de batalha aqui, né? Usar fogo 2 Vou lançar o machelo Ai, toma Pô Pô, eu sou forte mesmo, hein? Que som estranho o golpe dele Eu acho que agora Com mais esse golpe Isso aqui morre Esse golpe da ela é muito bom, né? O ruim é que Se o bicho é voador Não tem como fazer nada Ok Agora eu vou Usar isso aqui, né? E salvar Pronto Tudo direitinho Vamos cair no buraco Eu acho que é a única opção no momento, né? Porra Quantos gatos Eu vou ter que sacrificar nessa fase, hein? Ué Ah, se eu soubesse Eu não tinha lutado contra vocês lá em cima Vou tentar Gelo 2 Ver o que faço com vocês E o fogo foi bem ruimzinho, convenhamos Pô Já Joga esse cara longe morre cara, pô devia faltar muito pouco para morrer, tá esse aqui eu tenho que apertar o botão, ah ok, ah nada, o que isso aqui faz, tá bicho, ups morreu nem vi que ele estava com o HP abaixo, deve ter levado um pau dos macacos em cima ai que isso hein, enorme de HP eu não queria também usar item nessa batalha assim né cara, tipo só magia mesmo que pô, depois que eu vi que o resto estava com HP tranquila, só ele que estava na merda mas vamos usar um pouco de item lá, o que? porra, só ele que apanha, que isso? vamos que vamos é, eu preciso voltar aqui para pegar o item porque por cima é o caminho certo então não é esse que eu quero no momento, opa vamos lá, pílula da força por que caralhos fizeram a palavra pílula, tão difícil de ser falada né cara, nossa senhora do céu eu nem vi se o Ice 2 funcionou bem para eles mas não, foi bem ruimzinho também não, pancadaria o somzinho do golpe deles é muito escroto morreu isso aqui, pedra azul capa do zodíaco, eu vou botar essa capa do zodíaco na na, na aila hum, boa consegui alguma coisa melhor também isso aqui é bom pegar a memória peitinho azul melhor isso aqui não pô, mais item, cara cheio de item aqui peraí ah, tem uma escada aqui, se eu não me engano essa escada me leva para o uma parte que me leva para o início da fase né pronto pronto ah, vou lutar com o rosto, ah não, não tem escolha Na real, se parar eu conseguiria passar pelo lado esquerdo ali, hein. Acabou. Porra, matou ele. Do nada, eu estava esperando ele ficar com... Ele poder usar algum golpe, né. Do lado chega o cara e mata o outro. Puts. Dei embora. Ah, que cagada. Eu não sabia que ele estava com equipamento que protegi. Caraca, que brindeira. Tá, então usa lançar rochedo e pancadaria e vamos matar esse cara. Pronto, bom que recupera logo o HP inteiro do Lobo. Do Lula, né, quer dizer. Vamos usar a habilidade dele mesmo. Ok, tudo certo. Vamos continuar pro dedinho, né. Tem dois caminhos. Isso aqui, se eu não me engano, não vai abrir tão fácil. Acho que nem vai abrir, talvez. Opa, tem um pontinho ali. Ah, aqui é aquela área perto da prisão, né. Ah, vou derrubar esse maluco aqui, cara. Deixa eu ver. Bracelete da fúria, legal. É, conclui aqui. Merda. Opa. Opa. Uau, bastante gente, né. Putz, ficou do lado da ela. Acho que quando ela usar o golpe nele vai dar ruim. É, agora eu com certeza vou deixar meu jantos confuso. Já ficou. Já ficou. Vamos usar dinossauro ao ver o que vai acontecer. Acho que eu nunca usei essa habilidade em vídeo ainda, né. Um, ótimo. Eu nem sei como é que funciona o dano nele. Tipo, do nada vem um cocôzão em forma de rabo. Eu nunca entendo o que acontece. Tá, agora tem esse outro lado aqui. Opa. Aí, exatamente o que a gente tava precisando. O que é isso aqui? Hum, não vou entrar ali. Que armadilha. Prontinho. Ninguém vai brigando com nada. Se eu não me engano, pelo menos a Island Robo estão, tipo, muito na cara pra ganhar o último golpe deles. Opa, bomba negra. Área de bombas. Ah, agora que ele aprendeu a penúltima habilidade dele. O Lula, no caso, né. O Lula, no caso, né. É... É isso. Vou pegar o item aqui. Ó meu Deus, não é um item. Que surpresa. Vamos ver aqui, ó. Power tabzinho. Opa. Por que um save point aqui? Que lugar inusitado pra você ter um save point. Ah! Pronto. Depois de muito correr por aí, deixei o mapa inteiro liberado, vamos aqui usar um belíssimo abrigo, salvar né, que é importante, e vamos lá pra frente do nosso, ah, como é que entra aqui, está vazio, tá, consegui passar, enfim, vocês conseguem ouvir o ruiz girando aí, né, então eu vou estar progredindo aqui no próximo episódio, então até o próximo episódio, é nóis!